Revolveu a mesa para o meu coração da luz Porque sou eu, na festa dos tontos Hoje de quem é uma coqueia da polia O que é uma coqueia da polia Mulheres e caras são velas Mariosas com fogo Sinto ao milhas de raça Dá-me à polva tanta graça Estou de um beijar a rindo Vai-lhe uma igreja de cana Da mulher de maio de cana Palmeira que não me engana Que veste de verde e branco Venha voltando a gente E o dançar-te mais de amor É o pai de frente De todos sempre o maior É o dançar-te mais de amor É o dançar-te mais de amor Com as mães de lindas cores A rindo é de girar O dançar-te mais de amor Quando o povo ganhou-te contente O romance desta nova gente É o dançar-te mais de amor Sim, meu amor por ti vai perdurar, és a mais bela por alcançar, és a minha vida, a mim, há de porto, tu és santa disto, 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 tu és santa disto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL